O Instituto Acatu é formado por uma equipe que junta esforços no mesmo sentido de tomada de consciência de preservação e responsabilidade nesses novos vídeos, também com uma linguagem lúdica e didática. Esse é um jovem Tatu. Como todos os seres vivos, eles consomem para viver. A campanha Consciente Coletivo nada mais é do que chamar o cidadão dos 8 anos aos 108 ao seu papel de contribuir para um planeta mais saudável e justo. A série Consciente Coletivo do Instituto Acatu é composta por 10 episódios que tratam de diversos temas relacionados ao consumo consciente. Dentre eles, água, energia, resíduos, felicidade, estilo de vida. São vídeos de dois minutos cada que passam na televisão e em outros meios de mídias para sensibilizar o público em geral para questões do consumo consciente e sustentabilidade. Eu acho absolutamente interessante, louvável a iniciativa do Social Clube de começar a falar de sustentável. Até porque a gente precisa de toda a sociedade engajada na mudança de comportamento, sabendo o que quer dizer sustentabilidade, o que é sustentável, para começar a mudar. Porque a palavra inicialmente assusta, mas é um negócio absolutamente simples que a gente faz no dia a dia e pouca gente vinha falando anteriormente. Mais e mais pessoas vêm falando agora. E aí se os meios de comunicação começam a ajudar, a gente consegue chegar em cada uma das casas. Mesmo aquelas pessoas que inicialmente assustam com sustentabilidade, elas já praticam isso no dia a dia, talvez economizando água, economizando energia, separando o seu lixo e se preocupando com outras coisas. Agora, o que é a tal da sustentabilidade então? Basicamente é você consumir hoje de maneira equitativa os recursos que a gente tem, sem esquecer das gerações futuras. O planeta vem se tornando cada vez menos sustentável, ou seja, cada vez menos socialmente justo, cada vez menos ambientalmente correto e cada vez menos economicamente viável. Nós estamos vendo as crises cíclicas aí em todos os países. Se as pessoas começarem a se mobilizar para ter uma vida diferente, para ter uma vida melhor, a gente consegue mudar o nosso planeta, mudar a nossa sociedade, para a gente não olhar muito longe. Quando a gente pensa em olhar só no planeta inteiro, também desmobiliza. A gente tem que começar a olhar para a nossa casa, para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país, para fazer pequenas coisas. Porque como é que você consegue uma vida mais sustentável, uma sociedade mais sustentável no todo? Basicamente com três mudanças. Educação, políticas públicas e consumo consciente. Qualquer ação humana tem impacto na sua vida, no seu bolso, na sua saúde, na sociedade, na natureza. Você acorda de manhã e vai tomar banho, você já está consumindo água, energia. Você sai do banho, senta à mesa do café, você está consumindo mais água, mais energia. E além disso, café, trigo embutido ali no pão, leite embutido na manteiga e no queijo, e assim vai. O consumidor consciente é aquele que tem noção disso. E mais, ele busca reduzir os impactos negativos e aumentar os impactos positivos. Mais ainda, é aquele que tem noção que o momento do consumo não é só quando você vai na prateleira da loja ou na gôndola do mercado e tira um produto. O consumo começa quando você pensa em consumir. Quando você avalia, planeja a compra e avalia se você precisa necessariamente daquilo. Uma boa lembrança para a pessoa, para o cidadão que quer ser um consumidor consciente, são os 5 R's do consumo. Antes dele ir às compras, ele primeiro repensar. Ele repensando, ele vai recusar. Recusando, ele vai reduzir. Depois que reduzir, ele vai reutilizar o que ele puder. E finalmente, antes de jogar fora, reciclar. Essa é a melhor dica. E aí